Bora falar agora sobre o Vasco, que negocia mais uma saída. Zé Gabriel, volante de 25 anos de idade, tem negociações avançadas com o Curitiba, empréstimo até o fim da temporada. O vínculo dele com o Vasco só se encerra em dezembro do ano que vem, temporada atual de 27 jogos, um gol e nenhuma assistência. Não é titular desde 19 de junho, tem atuado poucos minutos nos últimos jogos. Há uma preocupação muito grande do Pedrinho, presidente do Vasco, em relação à redução da folha salarial. Para que o Vasco possa buscar novos reforços. Só para completar sobre o Zé Gabriel, novo reforço de um time da Série B, atleta revelado no Internacional, onde foi campeão da Copa São Paulo de Juniores e também do Brasileiro de Asperantes. Maurício Lemos, Brian Rodrigues e Uri César, sabe de algo? Falei hoje mais cedo, inclusive, MG, no nosso café. Quem estava comigo aqui no nosso café vascaíno, viu. Falei sobre Maurício Lemos, a decisão está com o jogador entre Vasco e Atlético Mineiro, já está tudo acertado. Falta agora a questão envolvendo o próprio atleta. E ele, nesse momento, nesse momento, não está demonstrando, ainda não deu a resposta para o Vasco, digamos assim. Então, o Vasco está aguardando essa questão envolvendo o Maurício Lemos, que seria um bom reforço, sim, um bom reforço, sim, com quem conversei, que trabalhou com ele, cobrindo o Atlético Mineiro, o próprio Rodrigo Caetano, que foi quem o levou para o Galo. As informações são muito boas. Por isso que digo aqui, né, Fena, nós precisamos de zagueiro. Verdade. Apesar de, nos últimos dois jogos, a nossa zaga ter ido bem. Nossa zaga não foi mal, não, né. O Gabriel já aceitou, já acertou com coxa. Boa, Marriott. Ô, Marriott, deixa eu te mostrar aqui. Inclusive, acabou de ser anunciado pelo Coritiba. Está aí, ó. Novo reforço, efetivamente, da equipe do Coritiba. Ele que vai ser apresentado, né. E o Vasco informa que acertou o empréstimo há pouco, né. Agora está confirmado até o final do ano para o Coritiba. Então, boa sorte ao Zé Gabriel, que não vinha tendo muitas oportunidades na equipe do Vasco. E, obviamente, que lá vai jogar, vai ter mais espaço. Espero, realmente, que ele renda lá, porque aqui não estava. Aqui os donos da posição são o Hugo Moura e também o Cocão. Então, não tem mais como você colocá-lo em evidência. Boa noite, João. Volta emprestar o Rossi, Serginho e Galdames. Vou começar por esses aqui. Galdames, o San Lorenzo da Argentina, segue interessado nele. E pode fechar a qualquer momento o empréstimo com o San Lorenzo, tá. Rossi e Serginho. Rossi já teve algumas propostas, não quis sair. Uma delas foi do Goiás, a outra foi do Pai Sandu. E ele não quis sair do Vasco da Gama. Adriana da Silva. A Safi, o Pedrinho, não passou nada para ninguém. Alguma informação, acredito no trabalho do presidente. Aí vocês ficam ganhando em enganjamento. Pode ser que alguém ganhe em enganjamento, né. Mas tudo bem. Se você não quer ficar aqui, Adriana, tem problema nenhum. Siga em outros caminhos aí. Rossi tem que sair. Cara, entre ter que sair para abrir espaço na Folha. E ele vai sair pelas propostas que chegaram, talvez aí esteja a grande distância, né. Boa noite, Fábio. Antero Giroto. O Prachete já não foi anunciado no Atlético. Corremos algum risco? Não. Acredito que não, Antero. Mas em relação a questões burocráticas, até porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, né. Então acho que é mais ou menos por aí. Como rescindir o contrato do Rossi? Tem como rescindir? Tem. Só pagaram a multa rescisória. Mas o Vasco não quer fazer novas dívidas. Não há necessidade de fazer novas dívidas. Assim como aconteceu agora com o Prachete. Assim como aconteceu com o Zé Gabriel. Para quem chegou agora, ele acaba de ser anunciado pelo Curitiba, tá? Tá aí a foto do Zé Gabriel, já publicada pelo Curitiba e o Vasco confirmando a negociação envolvendo esse atleta. Então, assim como aconteceu em relação a ele, outros vão sair, né. E o Rossi é um, Galdames é outro, Serginho é outro. Tudo isso para abrir espaço na folha salarial do Vasco, até para buscar novos reforços também. Quais posições você acha que o Vasco necessita mais? Pergunta o Leidson Dias. Leidson, eu diria para você que a zaga, principalmente alguém que atue pelo lado esquerdo, um atacante lado de campo, para revezar com o Adson e com o David, e um reserva para o Verrete. E parece que essas são as três posições que o Vasco mais precisa e que estão sendo atacadas pela diretoria do Vasco. Deixa eu passar para vocês os dois cenários que, conversando com as pessoas, foram passados para mim. Como é que o Vasco trabalha nesse momento com a venda da SAF do Vasco? A venda da SAF da parte que a 777 comprou e iria comprar. Por que eu falo isso? Para que as pessoas possam entender como acontece. Vamos voltar lá atrás, para que todo o contexto seja explicado, para quem não entende muito assim, mas como é que está nesse momento, como é que era e tal, para que as pessoas possam entender. Então vamos lá. Quando foi constituída a SAF do Vasco, que passou por todos os presidentes de poderes e passou pela Assembleia Geral, ou seja, por uma decisão dos sócios, e aí o seguinte, todo esse processo que aconteceu pode ter que acontecer de novo, se um dos caminhos for tomado. Então vamos lá, para que a gente possa entender. Quando a 777 comprou ou decidiu que compraria 70% da SAF do Vasco, o Vasco ficou com 30% da operação, a 777 com 70% desde que ela fosse fazendo os aportes anuais até 2025 para integralizar este capital de 70%. Alguma parte desse capital foi integralizada. Qual foi a parte? O equivalente a 31%, ou seja, tem 39% voando. Vamos entender assim a matemática para a gente entender o que está acontecendo. Quando no início desse ano, ali por volta do mês de março, abril, o presidente Pedrinho, já na função de presidente do Vasco, e também na figura máxima e sócio da operação da SAF, que o Vasco sempre será sócio da SAF, decidiu procurar o judiciário alegando que a questão financeira da 777 preocupava o descumprimento de cláusulas do atual contrato, levavam a retirada desse sócio da parte majoritária, do poder de decisão, para que voltasse ao Vasco da Gama até que a 777, ou melhor, o Vasco, pudesse operacionalizar a sua empresa, a Vasco da Gama SAF. Então isso desde abril vem acontecendo, a 777 de lado e o Vasco da Gama tocando a operação. Bom, isso aí a gente viu, a gente está vendo o desdobramento desse processo como um todo, há mais ou menos quatro meses, né, que a gente está nesse caminho, estamos em agosto, e o presidente Pedrinho tentando uma negociação com a EICAP. Quem é a EICAP? É a empresa controladora hoje da 777. A 777 passa por problemas gravíssimos e desfez de alguns ativos, saíram alguns líderes dessa companhia e a EICAP, e a EICAP está tocando a operação. Até aí, todos nós sabemos. Bom, o Vasco ajuizou uma ação para poder retomar a totalidade, só que não é fácil isso acontecer. No meio desse caminho, uma conversa entre os líderes, Vasco da Gama e EICAP, para ver o entendimento. Paralelamente, já corria na corte de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, que no contrato indica que é a corte decisória, né, de qualquer embrólio dentro do contrato, corria já um processo. Ponto. Até aí, todos vocês sabiam. Mas e aí? E o agora? Muita gente me pergunta, Fábio, o que vai acontecer com a Vasco da Gama SAF? A 777 foi embora, a EICAP vai vender a parte dela, não quer mais nada em relação ao Vasco? Como é que vai ser essa venda? Vem um fundo bilionário aí? Vem um árabe maluco? Enfim, o que vai acontecer? Bom, hoje eu fui conversar com algumas pessoas e trago para vocês o atual cenário. Quando eu disse na Thumb e convoquei vocês, gente, tem uma bomba hoje aqui. Tem informações exclusivas para vocês e são essas informações que eu vou trazer agora, que vão repercutir na sequência. Vamos lá. Fiz consultas sobre temas que para mim são muito relevantes nessa operação. Bom, se a 777, hoje, a controladora EICAP, tem 31% das ações, cadê os 39% das ações? Ponto 1. Esses 39% das ações, nesse momento, estão subjúdice. O Vasco hoje exerce o poder político dessas ações por força de uma liminar. Ou seja, o Vasco controla esses 39%, além dos seus 30%, passou a ter 69% sob uma decisão liminar. Qualquer acordo que aconteça, e é sobre esse acordo que vou falar agora, ele precisa passar pelo tribunal arbitral. Foi dado um prazo de 90 dias. E com todos que conversei, o que me foi dito foi o seguinte. Porque eu perguntei, e se esgotar o prazo, o que acontece? Pode prorrogar. Por mais 90, por 180, o prazo pode ser indeterminado, até que aconteça uma resolução. E óbvio que nós, torcedores, o que vem à cabeça? Pô, mas se isso aí ficar mais um, dois, três anos, como é que vai ficar financeiramente o clube? O que a gente tá vendo de movimentos feitos pela atual gestão, são movimentos muito paliativos pra que o dia a dia não sofra. É a antecipação de uma receita envolvendo a venda do Marlon Gomes, com deságio. É uma possível venda do Rayan, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, assim, isso o torcedor não quer mais. Ele quer receitas fortes, ele quer um investidor forte. Existem dois caminhos pra isso. Primeiro caminho. E que foi dito pra mim, olha, é a forma mais fácil e mais rápida de acontecer. E tá prevista no contrato. Seria vender o contrato atual. O que significa vender o contrato atual? Alguém fecha um preço com a A-Cap pelos 31% aportados. Então, vamos lá. Qual foi o valor que a 777 aportou, que a A-Cap engajou, né? Trouxe pra ela, porque agora ela é a controladora. 310 milhões de reais, corrigidos. Vamos chegar a 350 milhões. 400, que seja. A-Cap, quanto é que você quer pelos 31%? Ah, eu quero 600 milhões de reais. Se o valor pra mim me satisfaz, eu saio da operação e vocês tocam com o novo entrante, que é esse o termo jurídico, ou, no linguajar mais popular, o novo sócio. Pois bem, é fácil, então, encontrar um sócio que pague 600 milhões e tire a A-Cap da jogada e assuma o contrato atual. Sim e não. Vou explicar por quê. Não é só chegar com o valor indenizatório para a A-Cap. No atual contrato, reza que a empresa X, vamos chamar de X, porque não temos essa empresa e nem vou denominar qualquer uma, pra não dizer que, ah, tá negociando com um, com outro e tal. Vamos lá. Agora, essa empresa X, ela indeniza a A-Cap, ponto. Ela quer 600 milhões? Toma aqui, 600 milhões, tchau. Eu agora sou o novo sócio do Vasco, eu sou o entrante deste contrato. E vamos celebrar esse acordo dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro, 1º de setembro, a nova empresa, a X, que eu tô denominando, tem que fazer o aporte do restante do contrato. Porque se ela está comprando o atual contrato, ela obrigatoriamente tem que aportar os 390 milhões que seriam os dois aportes que seriam feitos pela 777. 270 agora em setembro e 120 no ano que vem. Claro que eles são corrigidos. Então a gente tá falando de mais de 400 milhões reais. Então esse valor, esse valor restante do contrato tem que ser aportado cash na data determinada da assinatura do contrato. Então vamos lá, torcedor. Esse é o melhor dos cenários e o mais rápido dos cenários. É a empresa. Vamos chamar de X, porque alguém já brincou aqui e falou assim, ah, então é a empresa do Elon Musk. Não, Johnny. Mas assim, a empresa A, também não porque é a ICAP. Vai, a empresa B. A empresa B, a V de Vasco. Pronto, a empresa V compra o atual contrato. Indeniza a ICAP. Ela oferece o seu preço pelos 31% das ações que ela já comprou. É, aporta na SAF o valor restante do atual contrato. Porque ela está comprando o atual contrato. Aí surge uma dúvida. Pô, mas vender pelo mesmo contrato vai ser horrível. Não, não é horrível porque você tem uma rapidez e uma liquidez. Você coloca dinheiro para dentro. Imagina que nesse momento um fundo árabe, vamos pegar um fundo árabe, chegue e fala assim, eu quero então comprar por um bilhão a parte que era da 777. 600 milhões para a ICAP, que ela disse que é esse o valor, e vou aportar os 400 milhões restantes. Pronto. Pá. Aportei um bilhão dentro da Vasta Gama SAF. 600 tirando o sócio, e eu virando o novo sócio, que é o entrante, assumindo 70% e controlando a operação. Esse é um cenário. Ponto. Aí, o torcedor fala assim, mas esse cenário é o melhor dos cenários. Só que, um detalhe, o Vasco, como outro sócio da operação, precisa validar esse novo sócio. Ele vai fazer um levantamento e vai dizer, não, essa empresa vê, não me satisfaz porque ela tem esse, esse, esse risco, não quero dentro da minha empresa. Não quero. E o associativo, que é o Vasco, ele tem o direito de vetar, obviamente, esse novo sócio, e também de adquirir essas ações. Eu quero retomar tudo. Eu quero ter o controle total, ter 100%. Pela mesma condição que foi pedida pela ICAP. Então, de novo, se o Vasco tivesse um bilhão em caixa, hipoteticamente com esses valores, 600 milhões para indenizar a ICAP, e 400 milhões para fazer o aporte imediato, o Vasco podia retomar toda a sua operação. Compreendido? Acho que deu para a gente poder fazer um resumo de um cenário que seria bem favorável. Ponto. Na sequência, o novo sócio vai olhar o contrato e alguns perguntam assim, pô, mas esse atual contrato é ruim e tal. Pode ter mudanças. Claro que pode. Pode ter mudanças. Que tipo de mudanças podem ser feitas? Qualquer uma que não prejudique o Vasco. Porque o sócio do Vasco votou para este modelo de negócio com as cláusulas que foram apresentadas, algumas sigilosas, essas não foram, mas outras sim, em alguns debates públicos, inclusive, dentro do Conselho Deliberativo do Vasco. Por exemplo, o Vasco tem que ter o quinto maior orçamento a partir de 2026. O novo sócio, o entrante, diz assim, não, não, vamos tirar essa cláusula. E o Vasco agora não tem mais a sua obrigação. Isso é algo que seria prejudicial ao Vasco. Prejudicial ao Vasco. Se é prejudicial, o Vasco tem que convocar os seus sócios. Opa, peraí. Se eu vou prejudicar o Vasco, os meus sócios precisam aprovar essa operação. Quem são os meus sócios? Os associados do clube. Então, assim, se uma cláusula que vai ser mudada do atual contrato prejudicar o Vasco, os sócios precisam entrar em ação. E aí, uma Assembleia Geral deverá ser convocada, os poderes de clubes também têm que ser convidados a falar sobre o tema. Isso demandaria um tempo para que algumas mudanças acontecessem. Mas, outras mudanças societárias, acordo de acionistas, elas podem acontecer. Por exemplo, hoje, como é que é a divisão do Conselho da SAF? São sete cadeiras. Cinco, que eram da 777, e duas do Vasco. O novo sócio fala assim, não, olha só, vamos redividir isso aqui. Ao invés de cinco e duas, vamos fazer quatro e três. Eu fico com quatro, você fica com três. O Vasco, associativo, não precisa passar essa mudança no controle, no acordo de acionistas, ao seu sócio, porque o Vasco está sendo beneficiado. Ele ganha uma cadeira, em relação a isso. Agora, agora, vou trazer um segundo cenário, vou trazer um segundo cenário para vocês, e vocês vão entender qual é, qual é a bomba que eu vou trazer para vocês. Aqui não tem clickbait, amigão, tu está no canal errado, mas vamos lá. Segundo cenário, que é muito mais complexo. Contrato está sob júdice. Ok? Ok. Aí, o Vasco vai procurar a E-CAP. A E-CAP fala assim, cara, 600 milhões que eu queria pelos meus 31, quero não, eu vou fazer o aporte, eu disse lá atrás que não queria, mas agora eu vou fazer o aporte e eu vou vender. Claro que o Vasco lá na frente também vai ter que dar o ok desse novo comprador. Mas aí, você vai levantar a seguinte situação, por quanto vai ser vendido, vai ser vendido essa parte que a E-CAP tem sob o seu controle? Porque lá atrás, quando o Vasco vendeu, o valor da empresa, que é o valuation, era um. hoje, você concorda comigo, o torcedor, que é outro valor? Aí a discussão pode prolongar. E hoje, aquele aporte 310 milhões que foi feito, hoje eles querem 600 milhões? É isso que vale? Não. Eu quero um bi. Quero dois bi. Sei lá, eu não quero vender. Aí é tudo que o Vasco não quer. O que o Vasco quer então, Azevedo? E essa é a informação que eu vou trazer porque eu ouvi de fontes importantes. O Vasco da Gama associativo está no mercado em busca de um fundo de investimento que permita ao Vasco seguir controlando o futebol. A Vasco da Gama SAF foi uma empresa criada para cuidar do futebol e que não seria gerida pelo clube. Mas a informação que eu tenho é que o novo controlador em comum acordo com o Vasco da Gama para que o Vasco da Gama estivesse no controle das ações. Ou seja, como é o modo dos operantes hoje? O Vasco tocando a operação. O presidente Pedrinho tocando a operação. VGT deve perder alguns treinamentos durante a semana e será avaliado. O argentino saiu sentindo um desconforto contra o Fluminense. O Vasco estendeu o contrato com a capa até março de 2025. O pedido saiu do próprio clube. O Cruz Maltino ainda não recebeu uma proposta absurda de outros fornecedores. A logística também foi levada em consideração para o pedido. Como informamos algumas vezes, o Vasco tem interesse no atacante Brian Rodriguez, do América do México. Voltamos a falar com o staff do Atleta, que nos respondeu o seguinte, fica no América até segunda ordem. Não apareceu nenhuma oferta contundente até o momento, afirmou. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.